Não é louco essa vida de mototurismo? Depois de ver o sol nascer no oceano atlântico, selva, calor de derreter, frio de doer os ossos, altitude, cordilheira dos Andes, de ver o mar do Caribe e agora estou aqui no Peru, Mâncora, vendo o pôr do sol no Pacífico. Não tem preço não, mano. Depois que eu saí de Cuenca, comecei a descer a cordilheira dos Andes e foi descendo, 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 né? A moto agradece, claro. E peguei umas paisagens de deserto a tropical de uma hora pra outra, assim, do frio ao calor. Foi muito estranho e engraçado. Mas eu cheguei na Aduana, era na fronteira do Equador com o Peru, era por volta de meio dia. E saí de lá às duas horas. Não tinha fila. Mas então por que eu demorei tanto assim? Vamos lá. Primeiro que lá dentro eu achei muito complicado, muito difícil as coisas lá dentro. Você não tem onde a placa te indicando as coisas. Você tem que ficar adivinhando, perguntando para as pessoas. Aí as pessoas te explicam uma coisa, você não entende. Feito os trâmites legais e burocráticos, parti para a primeira cidade do Peru para tentar fazer o tal do câmbio, né? É uma hora canseira também. No meu blog eu detalhei tudo sobre as documentações de cada país, de o que você precisa fazer e tal. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ficar por dentro para não ficar macerando e ficar batendo cabeça à toa, né? A primeira cidade depois do Peru que eu entrei, uma cidade grande, era um domingo, mas era dia de eleição. Então estava muito agitado, muito caótico. Fiz o câmbio com o pessoal de rua. Não gostei muito do câmbio, deu 1,23. 1,23, eu achei meio caro, esperava menos, né? Que agora... Aí cheguei aqui na cidade de Mâncora e achei uma pousadinha, cara, de apenas 25 soles, mano. Top, com piscina, bem aqui na beira do mar, aqui, ó. Uma pena que eu cheguei aqui, já era 5,15. Eu não vou tomar banho agora, tá frio a água. Mas vale a pena curtir, ficar um dia curtindo o Mâncora. É uma cidadezinha meia grande, tem muito turismo aqui, ó. Tem até um farol lá em cima, olha que lindo, cara, subir lá em cima, né? Ver o pôr do sol de lá, ó. Pôr do sol no oceano pacífico. Não tem preço. Não é o destino, é a jornada. Bora rodar! Não é o destino, é o destino, é o destino.